Oi pessoal, o Elas na Ciência de hoje vai falar sobre saúde e bem-estar. Vamos até o CEF de conhecer a atuação de Daniela Lopes dos Santos. Ela é doutora em Ciências do Movimento Humano e coordenadora do Núcleo de Estudos em Exercício Físico e Saúde, que estuda o papel do exercício físico na saúde e na prevenção de doenças. Todas as pesquisas que a gente vem desenvolvendo no Núcleo de Estudos em Exercício Físico e Saúde sempre envolvem a comunidade e o foco é a saúde da população, como melhorar através da qualidade de vida e a saúde da população através do exercício físico e através da adoção de um estilo de vida ativo. Eu penso que a gente está contribuindo de forma geral na área da educação física, na área da saúde como um todo, já que a gente envolve muitas vezes alguns outros aspectos da saúde, como alimentação, como bem-estar psicológico. Volta e meia, trabalhamos em conjunto com colegas nesse sentido. Então, há um ganho para a área, fornecendo subsídios, inclusive, para outras pesquisas, mostrando o papel do exercício físico e a importância dele na saúde da população. E também para a comunidade, porque nós temos, além de projetos de pesquisa, projetos de extensão junto com os de pesquisa que favorecem a comunidade. Atuamos, por exemplo, com um projeto que durou 15 anos com pessoas com síndrome metabólica. Eu coordenei esse projeto e atendemos um grande número de pessoas, em torno de 300 pessoas da comunidade, que possuíam síndrome metabólica. E todos os nossos projetos, eles acabam envolvendo coleta de dados na comunidade. Então, favorecendo ganhos, inclusive, com relação à orientação de exercício físico para a comunidade. Então, eu penso que a gente está contribuindo sempre, tanto para a comunidade, como para o meio acadêmico, porque não adianta, às vezes, somente um deles. Claro que existem as pesquisas de base, que vão fornecer subsídios para as pesquisas aplicadas na comunidade. Mas no NUCO, a gente sempre teve a ideia de favorecer a comunidade. Inclusive, muitos projetos são projetos de pesquisa e de extensão. Então, favorecendo a comunidade de Santa Maria e região. Mas também sempre coletando dados e informações de forma a contribuir para a pesquisa na área da educação física e da saúde. Daniela também está envolvida em outros projetos e pesquisas na universidade. Atualmente, na universidade, eu sou a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Física. Atuo nesse programa. E atuo também no Programa de Pós-Graduação em Gerontologia. Oriento, então, nesses dois programas. E também trabalho com bastante alunos de iniciação científica. Alunos de graduação com iniciação científica. Coordeno o Núcleo de Estudos em Exercício Físico e Saúde, que é o núcleo de estudos pelo qual eu sou responsável, que agrega alunos de graduação, que estão começando, iniciando na pesquisa. Alunos de mestrado. Professores de educação física já, e profissionais de educação física já formados, que gostariam, que querem se manter estudando. Então, é um grupo com uma diversidade bastante grande de profissionais. Já teve participação de nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, pessoas da área da saúde também. Sempre com o foco de se estudar o papel do exercício físico na saúde. Na prevenção de doenças, no tratamento de doenças, e na melhora da qualidade de vida da população. Também sou a líder do grupo de pesquisa no CNPq, Exercício Físico e Qualidade de Vida. Sou a líder desse grupo, junto com um grande grupo de alunos ali de mestrado, de graduação também nesse grupo. Temos atualmente alguns projetos em andamento no núcleo. Então, por exemplo, temos um projeto de uma aluna de mestrado, que é com a avaliação do hormônio irisina no exercício físico, nos diferentes tipos de exercício, que é um hormônio bastante ligado à questão da obesidade. Então, agora também ganhou bastante destaque com a questão da pandemia. Um outro projeto também que a gente está avaliando, junto com um projeto maior, junto com o pessoal da administração, a gente está avaliando o Programa Academia da Saúde, na região central do Estado, que é um programa que propõe atividade física para a população. Então, estamos avaliando os ganhos desse programa, enfim, os problemas. E também temos alguns projetos com trabalho de instrumentação na avaliação da atividade física da população. Fora isso, eu gostaria de destacar também três projetos que eu faço parte, projetos institucionais, internacionais. Então, um deles é um projeto nacional, que é a elaboração do Guia de Atividade Física da População Brasileira, proposto pelo Ministério da Saúde, coordenado pelo professor Pedro Halal, e que eu fiz parte, então fui selecionada para fazer parte desse projeto através de edital de seleção, de avaliação de currículo, e tive o privilégio de fazer parte do grupo que elaborou o Guia de Atividade Física, de prescrição, de exercício, enfim, para a população idosa. E esse guia já está pronto, já foi divulgado, e precisamos de uma série de ações junto à população para a divulgação desse guia. Um outro projeto bastante importante, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, é um projeto vinculado à Universidade de Stanford, onde eu fiz o meu doutorado, desculpe, meu pós-doutorado, e coordenado pela minha orientadora do pós-doutorado, que é o Our Voice Citizen Science Global Network. É um projeto em que tem a participação de 20 países, no qual a gente propõe a avaliação do ambiente em que as pessoas vivem, das dificuldades que elas têm para se manterem ativas, para se alimentarem bem, sendo que a gente aposta na participação do cidadão na pesquisa. Ele faz parte da pesquisa, ele não é apenas pesquisado, é o cidadão cientista. Então, com isso, a gente tem a ideia de também, depois, enviar todas essas informações coletadas coletadas nas comunidades para os gestores, para que possam agir de forma a melhorar a qualidade de vida dessa população. E ainda um terceiro projeto, que eu também tenho muito orgulho de fazer parte, é o projeto de educação anti-doping, que é um projeto coordenado pelo professor Luiz Fernando Reus, meu colega de departamento, e que é um projeto junto à ABCD, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, no qual a nossa parte do projeto tem o objetivo de avaliar a educação anti-doping nas escolas. Então, está se elaborando questionários e coleta de dados nas escolas para ver como o estudante, o escolar, vê a questão do doping, o que eles aprendem em relação ao doping. Então, essas são algumas das pesquisas, digamos assim, mais relevantes que eu sou envolvida no momento, vinculadas aqui na universidade e com outros grupos de pesquisa. O caminho até o pós-doutorado na Universidade de Stanford da professora é marcado por inspirações que a fizeram desejar ser pesquisadora desde cedo. Eu posso tranquilamente dizer que o meu interesse em pesquisa, em ciência, foi desenvolvido em casa, já que os meus pais são ambos professores aposentados da Universidade Federal de Santa Maria, ambos pesquisadores, realizaram mestrado, doutorado, realizaram pós-doutorado, fora do país, inclusive numa época em que não se fazia isso ainda. Então, eu cresci dentro de alguns laboratórios, dentro de casa de vegetação, já que a área de estudo do meu pai era forrageiras, em laboratórios de língua, de linguística, já que era a área da minha mãe. Então, vivenciei isso desde pequena, inclusive nas discussões e conversas em casa, na hora do almoço e na hora da janta, sobre o papel da pesquisa, da ciência, da importância disso no meio acadêmico e no mundo. Então, posso dizer que isso foi desenvolvido ainda em casa, o que é um grande privilégio. Após a faculdade, eu fiz especialização, mestrado, doutorado, na faculdade ainda, eu desenvolvi já a área que eu gostaria de trabalhar em pesquisa. No segundo semestre do curso, eu me apaixonei pela disciplina de fisiologia, quando eu cursei, e decidi que era essa a disciplina e o assunto que eu queria pesquisar. E isso se complementou com um minicurso que eu realizei num evento de nível nacional, em que, um minicurso de fisiologia do exercício, que é com o que eu trabalho até hoje, e eu fiz com o professor doutor Jorge Pinto Ribeiro, que era brilhante, e acabou sendo o meu orientador de mestrado depois. Então, isso só complementou todo esse meu gosto e, claro, me tornou mais apta, digamos assim, para trabalhar com pesquisa e com ciência. Eu fiz, então, a especialização, o mestrado, após o mestrado, entrei na universidade como professora, como docente, trabalhei já tentando desenvolver algumas pesquisas também, apareceu a necessidade do doutorado, claro, fiz o doutorado na instituição também, e uns 13 ou 14 anos depois que eu já vinha trabalhando, estabelecida com o meu grupo de pesquisa, é que eu saí, então, para fazer o meu pós-doutorado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, justamente porque eu sentia a necessidade de mudar um pouquinho a minha área de atuação até então, melhorar o que eu estava fazendo durante esse período de 12, 13 anos, então, o pós-doutorado foi bastante importante nesse sentido. A professora comenta que a área da educação física já foi muito marcada pela predominância masculina, mas que o cenário já é diferente nos dias atuais. Com relação à questão da mulher na ciência, é óbvio que a mulher tem um papel tão importante na ciência quanto o homem. Não é o fato de ser mulher ou homem que vai definir se a pesquisa vai ser melhor ou pior. Infelizmente, nem sempre a mulher é reconhecida. Nós temos casos muito conhecidos mundialmente em que, especialmente antigamente, a mulher era a pesquisadora e muitas vezes o seu marido ou o seu companheiro de pesquisa é que assinava a pesquisa, digamos assim, e levava o nome dele, algumas descobertas, teorias usadas até hoje. Infelizmente, havia isso. Eu penso que hoje a gente está num patamar bem melhor. As mulheres estão sendo bastante reconhecidas, estão produzindo ciência e pesquisas de altíssimo nível em todo o mundo. No Brasil, acredito que a gente ainda tenha muito a melhorar, ainda tem, infelizmente, em algumas áreas em que a mulher não é tão reconhecida quanto o homem, talvez até na maioria das áreas. A minha área mesmo, a educação física, é uma área em que, durante muito tempo, houve um predomínio enorme de pesquisadores homens, mas a gente já vê uma luz no fim do túnel, digamos assim, com reconhecimento hoje em dia de mulheres extremamente competentes e cumprindo um papel muito relevante na ciência mundial. Então, é realmente um privilégio poder estar vivendo esse momento em que as mulheres estão tendo o seu reconhecimento na ciência em vários sentidos. Volto a dizer o que eu acabei de falar antes, que ainda temos um pouco para melhorar, mas acredito que já estamos no caminho, porque não há motivo algum de se ter uma diferença na ciência entre homens e mulheres, não há motivo nenhum. Todos são capazes de produção de ciência, de pesquisas extremamente relevantes de ponta, então, só o que a gente espera é que esse reconhecimento continue cada vez maior e que não haja essa diferenciação tão grande entre pesquisador homem e pesquisador mulher. É, professora, concordamos com você, não há motivos para essa diferenciação. Bom, na próxima semana voltamos com novas reflexões e muito aprendizado aqui no Elas na Ciência. e até a próxima semana